Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo pro canal galera E hoje eu estou trazendo aqui o terceiro vídeo do dia de Destiny, certo? E mais um tema aqui pra que a gente possa discutir nos comentários, né? Discutir é a palavra correta, mas eu abro demais a boca e fica esquisito de falar E lembrando que aqui os comentários estão abertos Pra quem quiser comentar, seja educado que nós também seremos Eu já fiz os outros dois primeiros vídeos, certo? Se você quiser ver, aqui em cima está o primeiro vídeo falando sobre o novo nível máximo do Destiny E sobre o sistema de upar novo que será implementado Assista lá e também comente E aqui em cima está o meu segundo vídeo falando sobre as armas lendárias E a mudança que elas vão ter pra não chegar mais ao nível máximo do jogo Então lembre-se, aqui esses dois links estão aí pra que você possa ir lá no vídeo específico E debater sobre aquele tema específico Assim como esse tema aqui também faz parte Lembrando que você pode ir lá no Facebook do Reizinho Facebook.com.br Reizinho Games Onde lá eu posto todas as novidades Eu e minha equipe de CDCs, né? Muito obrigado a todos os CDCs lá que fazem parte da equipe Eles postam sempre que podem novidades E as coisas chegam muito rápido lá Então você não perde nada indo lá curtir E seguir também o meu Twitter Twitter.com.br Reizinho Games E conversar comigo lá Sobre os demais temas que você tem a discutir Passa lá que a gente troca uma ideia Mas o tema desse vídeo em específico É pra falar sobre a Questificação A Questification Que o Luke Smith Ele mencionou Num tweet dele, né? O Phantasma do Norte O novo sistema de upgrade de nível, né? De para o nível E o anteriormente falado A questificação Serão os novos conteúdos aplicados ao Destiny No upgrade 2.0 Certo? Eu falei sobre esses temas Aqui em cima Então não perca e vai lá curtir Mas esse tema Questificação Me chamou muita atenção É antigo, certo? Já vem antigo Essa questão dos Dash Quests Mas ele abordou Interessantemente Para que eu pudesse trazer aqui, né? Nós temos no Destiny, certo? Um loot essencialmente aleatório Eu menciono isso em quase todo vídeo Certo? E não é novidade para nós Que o Destiny tem esse loot aleatório Mas algumas coisas Não são aleatórias no Destiny Como os contratos exóticos Certo? Os contratos exóticos São algo que funciona Muito bem no jogo Mas muito bem no jogo O prazer que é de conseguir a espinho através do contrato exótico matando nego pra caramba com dano de vácuo é enorme Não tem como mensurar esse tipo de prazer, certo? É claro, conseguir o contrato exótico é aleatório Eu fiz um vídeo há muito tempo aqui no canal Como conseguir contrato exótico Tem quase 30 mil views pra mim E isso é muita coisa, cara Pra um canal de 6 mil inscritos pra mim Tipo, caramba Eu fico muito alegre quando eu penso naquele vídeo E olha que eu fui muito amador lá Certo? E a galera vem me perguntando como conseguir E eu... Pra quantidade de vezes que eu joguei Eu acho que eu consegui até bastante contrato exótico Porque eu fazia muito contrato diário, certo? E esses contratos funcionam muito bem Você tem os passos Você sabe o que você precisa saber Fazer Você sabe quando fazer Onde fazer E o que você vai ganhar Só depende de você ir atrás Não depende de lute nenhum Você faz a sua parte Se você for habilidoso, você consegue Se você for sortudo Não importa O que importa é o que está escrito ali Certo? Isso é muito interessante E algo que nós vemos em muitos outros jogos Quando eu jogava Grand Chase Na minha época de ouro do Grand Chase Era muito interessante Muito, muito interessante Nós fazemos os contratos pra subir de classe Não é quem jogava Grand Chase aí Mas saber do que eu tô falando Pra conseguir a quarta classe do Les Era um dos meus personagens preferidos Retalhador, certo? A quarta classe dele foi uma dificuldade Cara Mas Mas Nós sabíamos o que precisávamos fazer Tinha lá Faça isso Faça isso Faça isso E faça isso Quando você completar tudo Você tem a sua classe do personagem Era difícil? Era difícil pra caramba Mas você sabia O que você precisava fazer Onde fazer Quando fazer E o que você ia ganhar Certo? Isso é ótimo pro jogo Isso é ótimo pro jogo O Destiny não Você faz a raid O que você precisa fazer pra ganhar o item exótico? Você faz as coisas que dão o item exótico Qual item exótico você vai ganhar? Você vai ganhar item exótico pelo menos? Ou você vai ganhar em grama lendário? Em grama lendário eu dropo no chão, cara Por que eu vou fazer um anoitecer E dropar em grama lendário? Por que eu vou fazer anoitecer E dropar moeda estranha? Por que eu vou fazer anoitecer E dropar em arma lendária de bosta? Não sabemos Mas com a próxima DLC Será implementada essa questificação É o começo da mudança, certo? Os vídeos O primeiro e o segundo vídeo Trazem as outras mudanças E isso é um sinal Que a comunidade Está influenciando na band Está influenciando E isso é corretíssimo A band escutar Os seus players É a melhor coisa que ela tem que fazer Videocode, por exemplo A arma é forte A arma é fraca A galera comunica Para a Activision Para a empresa Na verdade Activision não Para a empresa A Treyarch A Infinite War Ou a Slade Hammer Que é a do Advanced Warfare E elas verificam Quais armas estão sendo muito usadas Quais armas estão sendo pouco usadas Escutam a comunidade E implementam mudanças de dano Mudanças nisso E aquilo outro Muito bem feitas Principalmente a Treyarch A Infinite War Quase não escuta a galera Mas ignora E a band está fazendo isso Está ouvindo a gente É claro que ela tem Os seus conceitos É claro que ela tem Aquela linha de raciocínio Aquele foco Que ela não quer se desviar Mas Ela está Entrando na onda E seguindo como a gente Você Faz parte disso Eu Faço parte disso E nós Vamos ver Essa mudança Implementada Certo Esse sistema de Questificação Vai ser interessante Eu não sei assim Como ele vai funcionar Mas ele vai ser interessante É legal Tomara que Que isso dê certo E que isso expanda Para muitas outras coisas Mas é galera Eu quero que você Comente O campo de comentários Mais uma vez Está aberto Para qualquer um Que quiser comentar Seja educado Que nós também Seremos Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu gostei Deixe seu favorito também Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Facebook Twitter Google Chama seu pai Sua mãe Seu irmão Sua irmã Todo mundo Sua família Para o vídeo Manda um abraço E um beijo Para eles Manda se inscrever No canal Se você não for inscrito Também se inscreve Me ajuda bastante E aí galera Mais uma vez Eu vou ficando por aqui Fiquem todos bem Valeu Falou Fiquem todos bem Fiquem todos bem Fiquem todos bem